Houve um tempo em que fazer negócios de forma eficaz e eficiente era bom o suficiente. Para onde nós estamos indo, infelizmente, bom o suficiente tornou-se sinônimo de fracasso. Nos negócios e no mundo da tecnologia, a essência sempre foi transformação. O que mudou é que as transformações estão cada vez mais rápidas. A consequência, a quantidade de informações relacionadas a elas não tem fim e fica impossível acompanhá-las. A informação está disponível para todos, só que nós temos excesso de ruído e falta de insights confiáveis. É nesse contexto que surge o AAA, os 5 minutos mais instigantes do seu dia. Seja você também um AAA. Tchau, tchau.